Você sabe o que você está segurando na mão? Minha pistola Tá gostando? É o seguinte rapaziada Vídeo novo se iniciando Eu vim aqui na Mab Airsoft Eu vim arrumar duas Airsofts que eu tenho Na realidade uma Eu tenho duas Dois fuzil Um tá com o Donkey Inclusive eu já mandei mensagem pro Donkey O Donkey trazer E o outro Eu não sei o que tem Eu acho que a bateria minha tá errada Eu vim aqui pra arrumar Pra fazer a manutenção E eu tava pesquisando Empresas que fazem manutenção E a gente encontrou essa Mab Airsoft Encontrou não Na realidade foi uma referência Uma referência não Foi uma indicação De um brother nosso que ele gosta E ele compete no Airsoft O cara é viciado em Airsoft Então eu vim aqui na Mab Airsoft Aqui trabalha com venda Trabalha com venda de equipamento Manutenção E tudo relacionado ao Airsoft Se você não acompanha Segue a citadura deles aí E tem um WhatsApp específico aí Pra você que quer comprar Sua primeira Airsoft Quer arrumar a sua Airsoft Manutenção Tá vendo o Airsoft Fala pai Tá bem? E aí filhão Como é que você tá? O que que é Mab Airsoft O pessoal me indicou Mercado Airsoft Brasil A gente é uma loja pioneira No Airsoft Dentro do segmento de Airsoft Temos tudo o que você precisa A respeito de Airsoft Só trabalhamos com a primeira linha Então eu vim no lugar certo Eu tô com uma arma Duas na realidade Um fuzil E uma pistola Eu queria que você desse uma olhadinha Pra ver que problema que ela tem Meninas Traz minha pistola aí Ela guardou muito bem a pistola Trouxe Ah é, deixa eu ver Ó a pistola tá aqui É uma pistola É um fuzil elétrico Essa Essa eu nunca usei Essa arma É uma arma que É uma pistola Uma Beretta Uma M9 né CO2 O que que ela tá apresentando Toguru? Na realidade Quando eu coloco O cilindro Começa a vazar aqui Ó Aqui olhando aqui No magazine Toguru Tá faltando a borrachinha Daqui tá Do magazine Então possivelmente Perdeu na caixa Não veio e Galera eu nunca usei essa arma Ou perdeu Eu fiquei até chateado Que a gente não usou E tá meio Vocês dão banho também Se precisar Mas é Customiza Customização Se você precisar fazer pintura Alguma coisa Parte de upgrade Também a gente faz Dá pra botar um Deixar a arma mais forte Tá Numa pistola dessa GBB O que você consegue fazer A parte de upgrade É você colocar um cano De precisão Um cano 601 Um cano 603 Normalmente vem com 608 Tá É só rosquear ali Você tirar o cano Você vai diminuir Escape de ar Você vai melhorar Agrupamento e precisão Do seu equipamento Tá Legal Vamos ver o fuzil Fuzil elétrico Provavelmente acho que a bateria O carregador que eu tenho lá Não deu pra carregar Que fuzil que é esse? Isso aqui é uma M4 Tá A galera gosta Por que a galera gosta desse fuzil? Porque a M4 É o equipamento É o equipamento mais balanceado Que tem pra jogo Tá E é o equipamento Que mais aceita acessórios Gripe Lanterna Trilhos pra red dot Ou scope É o equipamento Que você consegue mais Se customizar É uma Ares Uma M4 Provavelmente No seu equipamento Você deve ter esquecido Porque não deve se guardar Com bateria Conectado Ou seja Eu joguei Tem que jogar Tem que tirar a bateria Exatamente Ah então Dá pra testar aí? Dá pra testar Vou pegar uma bateria aqui Será que é isso galera? Então essa arma eu ganhei mano M4 Foi elétrica Pesada mano E a gente vai botar ela Pra funcionar aí Então você que tá precisando Comprar só Os caras tem mano Nossa mano Essa customização aqui Essa aqui é a M4 também? Essa é uma M4 Uma pintura de equipamento real É uma sistema PTW O que que é esse PTW? É um dos equipamentos Mais caros que existe Hoje no Airsoft Chama-se sistema PTW É um equipamento Que é uma réplica Uma escala de um pra um Mesmo igual ao equipamento real Peso? Tudo? Tudo, tudo igual É equipamento De primeiríssima linha Tem bem poucos equipamentos Desse no Brasil Mano E esse AK? Parece do Bin Laden Esse AK é AK do Bin Laden Sério mesmo? É É real Aquela entrevista clássica Que o Bin Laden Está dando Na Al-Qaeda Ela tá encostada Na parede E ele tá dando entrevista Literalmente com esse equipamento Tá zoando Caraca Fumeta ou madeira Estoque rebatível Bem legal Deixa eu ver? Deixa eu ver o peso dela Só cuidado Não aperta Aqui tá com bateria O peso dela é real ou não? Não é real É bem próximo Que ela vai ficar um pouco mais pesada Com munição E aqui é bolinha Óbvio Se eu entrar aqui Se eu entrar no campo Que não dá pra Se for um lugar mais apertado É só você apertar esse botão aqui De jogar pra cá Se o cara vai aqui Se você tá pequeno Você tá curtinho Por isso que essa arma é tão famosa Tão bem aceita também É das AK É a cerejinha do bolo Vira uma metralhadora entre aço Só que é um fuzil Tipo uma submetralhadora Exatamente Só que é um fuzil Tá no lugar apertado Isso aí Caraca Eu me apaixonei por ela É madeira 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 e metal Um metro Porque tem muitas AK Que aqui é plástico Essa aqui é madeira Igual ao real Deixa aqui que nós vai testar E não gostei Gostou de alguma? Eu gostei dessa Eu achei Ela simbolizam bem As oficiais Só era a bateria então? Ó Isso aqui é uma 012 Não se usa Nesses equipamentos aqui Isso aqui é pra spring Ela sai de torta Lembra Era o equipamento antes Que eu não manjava Agora nós usamos 0.20 Até 0.25 Coloquei bateria Ó lá Caraca Seu equipamento Não tem problema nenhum Tá? Então era só a bateria Só a bateria Quer atirar, João? Eu quero, posso? Pode Tem que eu clicar Uma coisa no olho? Tô com medo Sim, põe um óculos Tem algum óculos aí? Aqui, ó Aqui, ó Ah, beleza Obrigada Qual? Essa aqui é qual? É a EG de vocês Doutora Segura É qual? Essa aqui? O nome dela? Uma M4 M4 Segura aqui assim, né? Exato Aqui? Aqui? Essa aqui vai ser o novo desafio de vocês Nossa, gostei É levinha Acabou a bolinha Acabou Que legal Nossa, levinha Uma bateria carregada Dá pra brincar com o tempo Você consegue, Toguru? Uma bateria uns ponto um Ou uma sete ponto quatro Jogar o dia inteiro Tranquilamente, tá? Aí bota pra carregar a noite Depois Você põe pra carregar Vai demorar uns quarenta Cinquenta minutos Pra se carregar a bateria Joga o dia inteiro novamente Então é só comprar a bateria Tá tranquilo Pra esse equipamento, sim O outro é trocar a borrachinha O outro é trocar a borrachinha E esse, pai Me interessei por essa K Desce dela aí, velho Eita, meu Deus A K do Bin Ladder, irmão Depois se você quiser Você só aperta aqui, ó Ela vira E joga pra cá Pra soltar, ó Segura aqui, viu? Vou testar a arma do Bin Ladder, irmão Claro Já no olho Eu tô tampando meu olho Mano, que arma é essa, pai? Isso é um brinquedinho De gente grande, né? Eu não consigo nem ver a bolinha Essa é uma arma pra fazer isso mesmo É uma arma pra... É uma G&G Uma linha Top 5 da G&G Gatilho eletrônico Aqui Você muda pra cá, ó Aqui vai dar fundo Caraca, hein, rapaziada do canal Acompanha que vai vir desafio pra rapaziada Ah, não Nossa Ah, não, teu guru Para Eu tô com medo Algo vivo É que o senhor não sabe o que ele faz com a gente, tá? Só Caramba É de Judia 26, né? Judia, Judia Que top, mano Gostei dessa É pesada? Quero ver se ela é pesada Você vai pegar essa já hoje? Pegava hoje, mano É bem pesada É bem pesada É pesada Do Bin Laden, é sério? É do Bin Laden Só não aperta o gatilho Ai, meu Deus Nossa, é pesada mesmo Mas ela é assim ou porque tá... Não é assim Posso dar um tiro? Pode, pode tirar Ai, meu Deus Nossa, que gostosa Nossa É, achou pequena demais Pequeninha Eu tô sem óculos Ele tá sem óculos É nossa já é essa, pai Pode tirar o brinquedo? Pode, pode engolirar É muito, né? Então, galera Dilma, vim arrumar Tô levando uma cada do Bin Laden Pega a visão Caramba, esse carregador é o puro, pai Por que que você é tão bom? Pra carregar essas... Hum? Carregador top Isso aqui, por isso que... Caramba Cabeça Caramba Sonura Oh Uh Coat Obrigado.